Uma operação da Polícia Militar foi realizada e terminou com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e a prisão de uma mulher. Você vai me contar sobre isso aí. Vamos falar sobre isso sim, Nico. Como eu disse, a tentativa de homicídio aconteceu pela manhã. Só que à tarde, a Polícia Militar organizou uma grande operação para tentar encontrar os suspeitos deste crime. Eles receberam diversas denúncias e chegaram até um endereço que, possivelmente, era ligado a um dos suspeitos. Quando os militares entraram na casa, não estava lá este homem que era procurado. No entanto, no local, havia uma outra mulher e foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Esta mulher disse que as drogas, os entorpecentes, eram mesmo ligados ao suspeito, porém, ele não estava no local e que ela cuidava dessas drogas para o suspeito e recebia 400 reais por mês, Nico. Veja bem, claro, ela foi presa pela Polícia Militar. O tenente Marcos Flávio, da Polícia Militar, atuou na ocorrência. Ele vai dar mais detalhes agora para a gente aqui no Balanço Geral sobre como tudo aconteceu. Vamos ouvi-lo. Nós recebemos a informação de todos e últimos que não se identificaram por meio de represálias que o possível envolvido nesse crime estaria na região das mediações próximas ao bairro Pito e que poderiam estar omiseados lá. Inclusive, nesse local, ele costumava fazer trato de drogas nessas mediações. Diante dessas informações, a chuva até o local, o indivíduo ao vista da viatura, ele evadiu pelas mediações dessa residência. Nós conseguimos lograr isso na apreensão dessa quantidade de drogas que façam com que nós possamos aí diminuir, aumentar, na verdade, a sensação de segurança da população e diminuir esse comércio de drogas na cidade de Goiás. Está aí, portanto, o tenente da Polícia Militar, Marcos Flávio, conversando com a gente aqui no Balanço Geral. E quando eu digo, Nico, que há uma grande quantidade de drogas, é porque é grande mesmo. Eu vou passar alguns números aqui para você ver. São 244 pinos cheios de cocaína, além de uma barra de maconha grande prensada, uma barra de maconha média, quatro tabletes prensados médios de maconha, além de várias porções grandes e pequenas de crack. Também foram encontrados utensílios, como balança de precisão, celulares sem procedência, martelo, faca, um rolo de papel filme para dolagem da droga, além de 63 sacos plásticos para fazer ali o... os... como fala aqui, dolagem da droga, né? Quer dizer que ele queria embrulhar o entorpecente com esses 63 sacos plásticos que foram encontrados, Nico Médici. É, o Ivan, eles usam essa expressão dolagem da droga. O Antônio que gosta desses termos mais pesados. Nós somos esse imprão aqui, ô, você pode falar, é para embrulhar a droga. É para embrulhar. Se falar em embrulhar, é melhor ainda em Minas, no interior de Minas, é embrulhar, viu? Oi, Ivan, obrigado por sua informação. Duas alterações lá em Goiânia, né? Pesadíssimas. Disparo de arma de fogo e essa quantidade de entorpecentes.